Ainda é segunda-feira, não aguento mais que droga O dia inteiro é chato, cola, prova, chuva, tudo piora O tempo passa no mundo e eu vou contando agora Assim no relógio, meu Deus, ainda só não piora Já vou pra escola de manhã e fico lá o dia inteiro Insultando, me esforçando pra ser o primeiro Ainda é segunda, que pena, quem diria Pra chegar o dia da festa ainda pode ser dia Tô chegando a noite e ainda bem que beleza O dia já se passou e hoje é terça-feira O dia mais animal do que fim e bom em geral Eu olho no calendário e tem mais um dia legal E mais um dia passou, eu não aguento a espera A quarta-feira chegou, só quatro dias pra festa E a alegria começa, todos se divertindo Estou só esperando, aos dias que eu tenho sorrido O melhor dia da semana certamente é domingo Já está pra chegar, viva, eu não aguento mais esperar É no domingo, dia de festa Finalmente já é quinta, não estou acreditando Na escola de alegria, os alunos estão pulando Eu tenho clima de festa, escutando, suportando Pois a vida é essa, por isso continuamos Quinta é um bom dia e desse dia gostão Tem pra gode na rua, tem futebol no campo Eu vejo todos contentes, vejo os meninos brincando Quinta é bola pra frente, deixa a bola rolando O dia vai assim, só alegria, sem tristeza Fiz se mata aí até que enfim É sexta-feira, é sexta-feira animado Último dia de escola, no país do futebol Apaixonado pela bola Todos saem do trabalho, todos se divertindo Alguns irão ao shopping, outros encontram os amigos E hoje é sexta-feira, é dia do descanso Portanto, portanto, portanto Agora falta só do dia, só alegria aberta Hoje é dia do descanso, mas domingo é a festa Tem sete dias, mas parece que tem seu dia Como o domingo, não tem, não tem É no domingo, dia de festa Só alegria, euforia, diversão aberta, no domingo, dia de festa Só alegria, euforia, diversão aberta, no domingo, dia de festa Só alegria, euforia, diversão aberta, no domingo, dia de festa Só alegria, euforia, diversão aberta Só dá apenas um dia pro dia tão esperado Faz festa ou rindo, eu vou curtindo, pois é sábado Dia de ir ao parque, cinema, shopping e sódio E show da seteria que é nesse teatro O dia inteiro, inteiro alegre, bem legal e agitado Se a noite vai chegando e o dia vai se ir E o infelizmente demorou até que o fim chegou Domingo! Eu agradeço a Deus, sou muito grato, por isso eu vou curtindo a vida Quando o dia está bonito É no domingo, dia de festa Eu vejo todos brincando, sem problema é o que interessa Fica a vida em bom clima, cantando e sorrindo Pois a vida é bela, e o domingo é lindo E o domingo vai se indo como todo dia Eu vejo só de bônus, já sou cegado Quem diria? O dia passa tão rápido que a gente nem vê Agora já é meia noite, que pena, por quê? Esse banho é um dia belo, alegre e bonito Começou a semana, mas sempre espera o domingo É no domingo, dia de festa É só alegria, euforia, diversão aberta É no domingo, dia de festa É só alegria, euforia, diversão aberta É no domingo, dia de festa É só alegria, euforia, diversão aberta Segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta, sábado Domingo, domingo, domingo é bom Domingo, 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 domingo é bom Domingo, 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 domingo é bom